A música popular do B Acho que a música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar O que mais gosta de tocar O que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar A música é o que mais gosta de tocar